A paz do Senhor! Muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um momento de leitura da Palavra de Deus no nosso desafio de leitura diária que temos aqui no canal nós estamos mais uma vez lendo a Bíblia toda ao longo do ano porções pequenas e diárias e hoje é dia 14 de fevereiro e nós vamos ler mais uma porção eu peço que o Espírito Santo de Deus agora ele te visite nesse momento de leitura da Palavra porque ela é de fato a lâmpada para os nossos pés ela é luz para o nosso caminho é a Palavra de Deus e ela tem todo o poder então eu peço que o Espírito Santo te visite e te ensine nesse dia em nome de Jesus antes da gente começar a leitura aqui vamos só lembrar se você é novo, é nova aqui com a gente nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano eu já disse e aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode entender eu coloco ali a explicação de como nós estamos fazendo a versão que nós estamos usando tem também um link para você baixar o plano de leitura e tem também o nosso link do grupo lá no Telegram onde eu coloco vídeos adicionais diariamente os vídeos da leitura e uma vez por semana às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais eu coloco um vídeo relacionado a um tema do livro que nós estamos lendo panorama do livro, aspectos interessantes do livro e tem sido assim um background, um pano de fundo muito legal para a gente entender um pouquinho mais a leitura da Palavra do Senhor vamos ler? então, que o Senhor te visite agora nesta leitura números capítulo 8, hoje nós vamos ler os capítulos 8, 9 e 10 desse dia 14 8 diz assim a preparação das lâmpadas o Senhor disse a Moisés aqui eles estão no deserto indo em direção à terra de Canaã e aqui Deus já orientou a construção do tabernáculo aquele templo móvel que eles montavam e desmontavam e era o local de culto deles ao longo da peregrinação no deserto então agora aqui vamos ver as instruções de como eram preparadas as lâmpadas daquela época para o tabernáculo o Senhor disse a Moisés dê as seguintes instruções a Arão Arão, irmão de Moisés o primeiro sumo sacerdote quando você colocar as sete lâmpadas posicione-as de modo que iluminem o espaço à frente do candelabro Arão seguiu a instrução posicionou as sete lâmpadas de modo que iluminassem o espaço à frente do candelabro conforme o Senhor havia ordenado a Moisés o candelabro todo desde a base até as flores era de ouro batido foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés então ele fez como era a orientação do Senhor vamos ver agora também sobre a consagração dos levitas o Senhor disse a Moisés agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros para isso você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas assim estarão cerimonialmente puros instrua-os a trazerem um novilho e uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite junto com outro novilho como oferta pelo pecado reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro quando você trouxer os levitas diante do Senhor os israelitas colocarão as mãos sobre eles com as mãos levantadas Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas e desse modo os consagrará ao serviço do Senhor em seguida os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado e o outro como holocausto a fim de fazer expiação pelos levitas coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos e com as mãos levantadas apresente-os como oferta especial para o Senhor assim você separará os levitas do restante dos israelitas e os levitas serão meus depois disso eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles pois você os purificou e os apresentou como oferta especial dentre os israelitas os levitas serão reservados para mim tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas tomei os levitas como seus substitutos pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais são meus eu os separei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias de seus animais sim tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de israel e dentre todos os israelitas designei os levitas para arão e seus filhos eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário assim moisés arão e toda a comunidade de israel consagraram os levitas seguindo todas as instruções que o senhor deu a moisés os levitas se purificaram e levaram e lavaram as roupas e arão os apresentou ao senhor como oferta especial em seguida ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles a fim de purificá-los em vez disso ou melhor depois disso os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistentes de arão e seus filhos assim fizeram tudo que o senhor ordenara a moisés a respeito dos levitas o senhor também disse a moisés dê a seguinte instrução aos levitas começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 depois de deixarem o serviço ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro mas não realizarão mais as cerimônias assim você designará as funções aos levitas ou as funções dos levitas vamos agora ler o capítulo 9 números capítulo 9 a segunda páscoa no primeiro mês é esse primeiro mês deles aqui que é o mês a bíblia que eles falam no antigo calendário lunar hebraico o primeiro mês geralmente caia entre março e abril do nosso tempo era então mais ou menos esse o período no primeiro mês do segundo ano desde a saída do Egito o povo de Israel que saiu do Egito o senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse instrua os israelitas a celebrarem a páscoa no tempo determinado ao entardecer do décimo quarto dia do primeiro mês siga todos os meus decretos e estatutos a respeito desta celebração então Moisés instruiu o povo a celebrar a páscoa no deserto do Sinai ao entardecer do décimo quarto dia do primeiro mês eles celebraram a festa ali conforme o senhor havia ordenado a Moisés alguns dos homens porém estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver e não puderam celebrar a páscoa naquele dia eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram ficamos cerimonialmente impuros pois tocamos num cadáver mas porque estamos impedidos de apresentar a oferta do senhor no devido tempo como os demais israelitas Moisés respondeu espere aqui até eu receber instruções do senhor para vocês então o senhor disse a Moisés dê as seguintes instruções ao povo de Israel se alguém do povo agora ou nas gerações futuras estiver cerimonialmente impuro no tempo da páscoa por haver tocado num cadáver ou se estiver viajando ou não puder comparecer a cerimônia ainda assim celebrará a páscoa do senhor oferecerá um sacrifício de páscoa um mês depois ao entardecer do décimo quarto dia do segundo mês nessa ocasião comerá o cordeiro da páscoa acompanhado das folhas verdes amargas e pão sem fermento não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte e não quebrará osso algum do animal seguirá todos os decretos acerca da páscoa aquele que estiver ser humanamente puro e não estiver viajando mas ainda assim não celebrar a páscoa será eliminado do meio do povo se não apresentar a oferta do senhor no devido tempo sofrerá as consequências pela sua culpa e se alguém estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a páscoa do senhor deverá seguir os mesmos decretos esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem que vivem entre vocês a nuvem de fogo no dia seguinte em que foi armado o tabernáculo a tenda da aliança a nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo era assim que sempre acontecia como a noite a nuvem que cobriu o tabernáculo tinha aparência de fogo cada vez que a nuvem se elevava da tenda o povo de israel levantava acampamento e a seguia no lugar onde a nuvem parava eles acampavam assim viajavam e acampavam por ordem do senhor para onde ele os conduzia enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo permaneciam acampados se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o senhor às vezes as nuvens permanecia ou às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo de modo que o povo também ficava apenas alguns dias conforme o senhor ordenava então por ordem do senhor levantavam acampamento e seguiam viagem às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte dia ou noite porém quando a nuvem se elevava os israelitas levantavam acampamento e seguiam viagem se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por dois dias um mês ou um ano ficavam acampados e não seguiam viagem mas assim que a nuvem se elevava levantavam acampamento e seguiam viagem com isso acampavam por ordem do senhor e viajavam por ordem do senhor e cumpriam tudo que o senhor lhes ordenava por meio de Moisés lindo né vamos agora para o último capítulo de hoje o capítulo 10 as trombetas de prata o senhor também disse a Moisés faça duas trombetas de prata batida com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar o acampamento quando as duas trombetas soarem todos se reunirão diante de você a entrada da tenda do encontro se apenas uma trombeta soar somente os líderes os chefes dos clãs de Israel se apresentarão a você quando o sinal para seguir viagem soar as tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão quando o sinal de soar pela segunda vez quando o sinal soar pela segunda vez as tribos acampadas ao lado sul virão em seguida mande soar dois toques curtos para indicar que devem partir mas quando convocar o povo para uma reunião sagrada mande soar um toque diferente apenas os sacerdotes os descendentes de Arão tocarão as trombetas então essa é uma lei permanente para vocês a ser cumprida de geração em geração quando chegarem a sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem usem as trombetas para soar o alarme então o Senhor seu Deus se lembrará de vocês e os livrará de seus inimigos façam soar as trombetas também em ocasiões alegres nas festas anuais e no começo de cada mês e toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz as trombetas lhe servirão de recordação diante de seu Deus eu o Senhor seu Deus falei eu sou o Senhor o seu Deus os israelitas deixam o Sinai no segundo ano desde a saída de Israel do Egito no vigésimo dia do segundo mês a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para o outro até a nuvem pousar no deserto de Paran da primeira vez que o povo partiu seguindo as instruções do Senhor a Moisés o exército da tribo de Judá foi à frente marchava atrás de sua bandeira e seu comandante era Naasson filho de Aminadab em seguida vieram o exército da tribo de Sacar comandado por Natanael filho de Zoar e o exército da tribo de Zebulon comandado por Eliabe filho de Elom o tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões Gersonita e Merarita vieram na sequência carregando o tabernáculo o exército de Rubem veio depois marchando atrás de sua bandeira seu comandante era Elisur filho de Sedeur em seguida vieram o exército da tribo de Simeão comandado por Selumiel filho de Zurissadai e o exército da tribo de Gade comandado por Eliasaf filho de Deuel quando vieram os levitas da divisão coatita carregando os objetos sagrados então vieram os levitas da divisão coatita carregando os objetos sagrados antes que o povo chegasse ao próximo acampamento o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local o exército de Efraim veio depois marchando atrás de sua bandeira comandado por Elisama filho de Amiúde em seguida vieram o exército da tribo de Manassés comandado por Gamaliel filho de Pedazur e o exército da tribo de Benjamim comandado por Abidã filho de Gideone o exército de Dan veio por último marchando atrás de sua bandeira e formando uma retaguarda de todos os acampamentos das tribos seu comandante era Aezer filho de Amizadai em seguida vieram o exército da tribo de Azer comandado por Pajiel filho de Okrã e o exército da tribo de Naftali comandado por Aira filho de Enã era nessa sequência que os israelitas marchavam exército após exército Moisés disse a seu cunhado Obadi filho do medianita Reuel também filho de Getro Reuel e Getro uma pessoa só o sogro de Moisés então o Obadi aqui era filho de Getro estamos a caminho do lugar que o senhor nos prometeu pois ele disse eu o darei a vocês venha conosco e o trataremos bem pois o senhor prometeu coisas boas a Israel não irei respondeu Obadi preciso voltar para minha própria terra e para minha família por favor não nos deixe pediu Moisés você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar venha e seja nosso guia se nos acompanhar compartilharemos com você todas as boas coisas que o senhor nos der depois de partirem do monte do senhor marcharam por três dias a arca da aliança do senhor ia à frente deles para lhes mostrar onde parar e descansar a cada dia enquanto seguiam viagem a nuvem do senhor permanecia sobre eles sempre que a arca partia Moisés exclamava levanta-te ó senhor que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti e quando a arca parava ele dizia volta ó senhor aos muitos milhares de Israel gente esta é a leitura de hoje que Deus possa te abençoar muito em nome de Jesus lembra de compartilhar com alguém de deixar o seu like seu joinha se ainda não é inscrito se inscreva deixa eu orar pela sua vida senhor em nome de Jesus eu peço que o senhor abençoe esta pessoa agora senhor nos seus afazeres senhor ela tem ainda o devocional para fazer hoje se ela não fez que ela possa clicar aqui no vídeo e fazer se ela já fez meu Deus que seja uma benção o seu dia na preciosa paz do senhor Jesus e na proteção do sangue do corneiro imaculado do nosso senhor o senhor Jesus obrigado meu Deus nós te agradecemos amém amém louvado seja o nosso Deus vai na paz do corneiro imaculado 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 do corneiro imaculado